MÚSICA Você é CHUCK NOIA Seja homem e termina de novo Que eu quero ver se você consegue MÚSICA 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 Até doeu minha mão tanto que eu bater essa c**** nessas falas Bem, até que você não é tão ruim Apesar que eu terminei com todos os likes No modo Hard e jogando com o pé E você, termina com todos os likes que eu quero ver? HAHAHAHA 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 Você terminou o jogador do rádio com todos os likes Você não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Você não canta de jogar esse jogo, é isso? É muito bom, é muito bom Como você fez um feito muito grande Eu falei algo pra você ficar feliz Você não gosta de ver o Ricardo apanhar Vai levar a borracha com a chinelada na cara Vai levar a chinelada na cara Na cara lá pro soltar aí Acabou de se batar, eu vou pegar todos os likes Dá carinha lá Abaixa 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 Não me irrita Não tem tempo O jogo come mega As mega estamos com medo Abaixa a mão Abaixa a mão Olha pra frente Olha pra frente Tem tempo Tem tempo Olha pra frente Olha pra frente Olha pra frente Parabéns Fala pro cara Parabéns Ah não Não falo Ah É isso aí Mas parabéns Agora para jogar Vale ver a vida Que tem mais Que isso nessa vida Só para de jogar Até de lançar o 2 É Até que esse cara chegou perto do meu nível Porém Agora só falta medir forças no modo desafio do Jack Ah 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 Ah